Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo, que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, mexeu com a... Yeah, e aí galera, tudo certo? O Cross aqui, e é o seguinte rapaziada, hoje eu vou fazer um bagulho diferenciado aqui no canal, hoje eu vou fazer uma paradinha, é... pra vocês, tá? Abrir os presentes que vocês me deram, galera, lá no encontrão, lá no encontro do batalhão que foi do caralho, galera, que encontro foda foi aquele, é... eu não sei nem o que dizer, porque eu tava esperando, sei lá, cerca de 50, 60 pessoas, e foram aí 400 pessoas, fácil, a gente lotou dentro, fora da Rockets, inclusive tinha gente saindo pra rua, a calçada lotou, tinha muita gente, galera do batalhão, muito obrigado, vocês realmente são pessoas fodas, vocês são fodas pra caralho, então eu agradeço demais pelo carinho que vocês têm por mim, muito obrigado por todo o carinho, de verdade, eu não sei como retribuir, aliás, eu vou tentar, né, retribuir pelo menos um pouquinho pra vocês, mostrando aqui, abrindo os presentes, né, galera, que vocês me deram, lá no evento, que foi do caralho, evento foda, eu tenho que fazer isso de novo, pra gente se encontrar novamente, porque foi realmente uma parada inesquecível pra mim, tenho certeza que pra todos que foram também, beleza? É, galera, antes de mais nada, eu quero falar que ontem eu fiquei sem vídeos porque eu estava sem internet, ok? Então eu tive que me adiantar todo, enfim, hoje a gente só vai ter esse vídeo aqui porque eu já estou começando a dar uma reformulada no canal, já estou começando a fazer aquelas mudanças, então vocês viram aí pelo avatar do canal que voltou a ser o que a gente tinha antes, voltou assim, meio diferenciado, mas voltou, e bom, já estou começando a fazer algumas mudanças, beleza? Bom, vamos lá então, vamos começar aqui a mostrar os nossos presentes, vamos lá! Rapaziada, eu ganhei muita coisa, muita coisa bacana, tá? A maioria das coisas também foram cartinhas, galera, então eu não vou poder ler, né, porque é meio que pessoal, aquela pessoa escreve pra mim, mas enfim, tem muita coisa bacana aqui que eu tenho que mostrar pra vocês, bom, vamos lá! Pra começar, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó, quem me deu foi o Guilherme Vinícius Santa Fé, para Cross, e olha o que ele fez, galera, aqui dá uma assadinha aqui, ele fez a lobo antiga, galera, do canal, olha que foda, ele fez a lobo antiga do canal, bem maneiro, né? É como se fosse um envelope, eu não sei, uma caixinha, pra você guardar, pra você guardar as coisas, né? Então, ele fez aí uma parada bem maneira com a lobo antiga do canal, bom, vamos botar aqui, tem um outro cartaz, galera, que esse aqui vai lá pra decoração do cenário, tá? Que eu tô preparando, esse aqui eu vou mandar emoldurar, olha isso! Olha que foda, galera! E quem fez, galera, esse aqui foi o Matheus Cardoso Costa, valeu, Matheus, tamo junto! Esse aqui, galera, vai lá pro meu quarto, beleza? Vai pro meu setup, eu vou mandar emoldurar, porque olha só, olha o capricho que o moleque teve, ele fez em relevo, sei lá, fez com um esquema diferenciado, entendeu? Tem um, sei lá, pra fora, como se fosse um 3D, como se fosse faltando, tá ligado? Eu não sei falar o nome desse efeito aqui que ele fez, mas ficou sensacional, cara! Muito obrigado, Matheus! Ficou demais, cara! Isso aqui, com certeza, vai pro meu setup, beleza? Beleza? Bom, continuando aqui, eu não tenho o nome dele aqui, infelizmente, ele não deixou o nome, deixa eu ver, tem nenhuma dedicatória, não tem nada aqui, bom, mas, bom, eu ganhei também esse livro aqui chamado Profundezas, beleza? Eu ganhei esse livro aqui lá no Encontro, ok? Eu não sou muito de ler, pra ser bem sincero pra vocês, mas com certeza eu vou guardar, porque os presentes que vocês me dão, bem foda... Gente, sempre quando for me dar presente, marca o nome, porque, ó, eu lembro do menino, mas não sei o nome, bom, vê a live aí, vocês vão ver os vídeos, entendeu? Vocês vão ver os vídeos, vai ser foda! Bom, vamos lá! Galera, eu ganhei também, peraí, peraí que eu tenho algumas coisas aqui, na verdade, tem muita coisa aqui que eu preciso pegar, ó, eu ganhei, galera, também, olha só que foda, eu ganhei dois jogos originais de Play 2, agora chuta quais são, são originais, pelo que eu vi, é, são originais, agora chuta quais são, galera, olha que foda, pega essa nostalgia aqui, GTA Vice City e GTA 3, galera, olha que foda esses jogos, beleza? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, eu não tô brincando, ah, tem aqui dentro, pô, aqui sim, ah, eu sou o Lucas, tá, é, arroba o Lucas Cross, eu acho que é, o 8, bom, e sou um, um, e sou um mega fã seu, e não, ah, e não sei como agradecer por tudo, então, eu estou dando os dois GTA pra você, obrigado por tudo, é o Lucas, beleza, galera? Abrei, zzzz, caraca, olha isso, tem até um manualzinho aqui, galera, tem até um manualzinho, olha que foda, caraca, moleque, que irado, mano, tem até um manualzinho, bagulho, muito foda, saudade de quanto, de quando os jogos se preocupavam mais com isso, né, com, com esses enfeites que acabam agradando mais o consumidor, né, por mais que seja um livrinho, um bagulho de papel, isso aqui, pô, faz uma diferença do caramba, e também tem o Vice City, né, galera, que tá aqui também com o manualzinho, cara, olha que foda, tá completinho, cara, o Vice City, olha que foda, muito legal, hein, galera, muito obrigado, Lucas, eu gostei muito do seu presente, com certeza também vai pro meu setup, beleza, cara, muito obrigado mesmo, de coração, valeu a presença, galera, teve gente que veio de Tocantins, Tocantins, pra ir lá, é, tirar foto, conhecer e tal, muito obrigado a você, carinha, que veio de Tocantins, sua mãe falou comigo, obrigado mesmo, de coração, foi demais aquilo, cara, me emociona demais, porque é, você não, você não que espera, né, cara, esse contato com o público sempre é bom pra dar uma renovada, porque às vezes você tá meio, meio cansado, meio, sabe, né, e aí, pô, encontrar vocês é sempre um, um bagulho muito foda, galera, esse óculos aqui, quem me deu, foi um maninho, maninho é um cabelinho, pá, todo estilosinho também, ele me deu essa lupa aqui, amarela e preta, com raibã, beleza, ele me deu aqui, falou, mano, mano, tira uma foto lá, então eu tô fazendo melhor, meu velho, tô tirando aqui, fazendo um vídeo, mostrando pra vocês, e vou ficar com ele até o final do vídeo, morou? Amarelo e preto, moleque, pô, grado, bom, ganhei outro raibã também, galera, esse aqui é diferenciado também, né, só que esse aqui não é amarelo e preto, esse aqui já é o estilo mais aviador, né, estilo cobre, estilo Stallone, Stallone, estilo Stallone, Sylvester Stallone, beleza? Aqui já é um óculos mais, mais, mais aviador, né, um esquema que eu já não uso muito, mas com certeza também vou guardar, beleza? Muito maneiro. e sempre tem que ter nome, né, galera, porque aí acontece isso, tipo, eu vou pegando os presentes e não lembro o nome. Bom, esse aqui quem me deu, esse ursinho aqui, ele faz barulho, olha só, ó. Então, quem me deu esse ursinho aqui foi a menina piratinha que foi lá também, muito obrigado a você que me deu esse ursinho aqui, beleza? Com certeza também vai ficar lá no setup, bem maneiro, é um cachorrinho, né, um cachorro, cachorro amarelinho, ó, tem uns bagulho amarelinho aqui, pá, se fosse a camiseta preta, fica bolado, maneiro também, obrigado. Bom, e aqui, galera, a gente tem também algumas milhares de cartinhas, ok? Peraí, uns milhares de centenas de cartinhas, ah, peraí, esse aqui quem me deu foi um menininho, é que tem muita cartinha, galera, com certeza, quem me deu aqui também, peraí, deixa eu ver aqui, beleza, bom, olha só isso aqui, galera, é um mini Pac-Man, yeah, um mini Pac-Manzinho, olha lá, ó, Pac-Manzinho, demorou? Irado, é pelúcia, né, um pelucinha, um Pac-Manzinho de pelúcia, muito maneiro, quem foi que me deu esse aqui foi um menininho, eu lembro, agora eu não vou lembrar o nome dele, porque eles vinha com vocês, me entregavam um presentinho e me entregavam também a cartinha, então, provavelmente, todos estão aqui, eu não vi, eu não abri nenhuma carta ainda, tá? Eu vou abrir, tem mais carta aqui dentro, tem muita coisa aqui dentro, tá? Tem coisas que me pediram pra entregar pro Igor também, né, que aí eu vou... que eu vou entregar pra ele também, né, e... bom, enfim, tem muita coisa aqui, eu vou ler, tá, galera, tem até uma parada aqui, ó, eu não sei o que, é que tá meio duro, deixa eu ver... Ah, aqui tem coisas que eu posso mostrar pra vocês ainda, que não é cartinha, né, galera, ó, aqui a gente tem outra paradinha, quem fez esse aqui, deixa eu só ver o nome dele, esse aqui quem fez foi o Vitor Lima, beleza, Vitor? Ó, ele fez foi o Vitor Lima, ele fez essa paradinha aqui, demorou? Fez essa paradinha aqui e fez essa paradinha aqui também, que parece ser feita no Virgem, parece que foi feita no Virjão, deu pra ver aí? Deu... é... parece ser feita no Virjão, parece um envelope, parece um envelopinho, mas é... não, é não, é não, é tipo uma folha sulfite dobradinha, beleza, galera? E aqui tem a cartinha dele, que obviamente eu vou ler, é... depois, né, porque eu não leio, galera, assim, porque eu não sei se a galera autoriza, porque às vezes é um negócio pessoal, né, cara, de fã, quer que só eu leia, então não é elegante, é desagradável, deselegante eu ler uma carta das pessoas, né, aí tem carta aqui do Alan, tem carta aqui do... Matheus, essa cartinha aqui é do Matheus também, então tem muita cartinha legal, é... Agradeço a todas as meninas que foram também, as piratinhas comparecendo lá, galera, do caralho, a hora que eu cheguei, mano, parecia a porta de evento grande, porque a hora que eu passei lá na... A hora que eu passei lá na frente da Rockets, eu vi aquele mar de gente, eu dei uma buzinada, eu tô... A hora que eu parei no estacionamento, o moleque já grudou aqui no pescoço, ah, não sei o que, não sei o que, mano, olha a loucura, velho, uma loucura, uma barulha doida mesmo, e eu juro pra vocês que eu esperava, tipo, mano, eu vou tentar ir tacando umas vezes, eu vou tacar um pedacinho das imagens aí, só pra vocês verem, eu juro que eu tava esperando, sei lá, cara, 50, 60 pessoas no máximo, e foram quase, sei lá, lá 400 pessoas, eu cheguei lá duas e meia, saí de lá oito da noite, então vocês terem uma noção. Então, galera, tem umas... Ah, tem umas coisas que me deram também, que eu vou mostrar aqui, que me mandaram entregar, ó, isso aqui fizeram pro Doctor, que ficou muito legal, o Guilherme Vinicius fez isso aqui pro Doctor, ficou muito bem feito, tá? O Doctor acabou tendo que ir embora, acabou esquecendo, mas tá aqui comigo, eu entrego pra ele. Me entregaram também essa pastinha aqui, com esse desenho aqui, ó, bem feito pra cacete do Igor. Maneiro, né? Muito bem feito, muito bem feito mesmo. Ah, tem mais aqui no fundo, eu acabei não tirando. Deixa eu só dar uma olhadinha. Tem umas coisas aqui que eu acabei não tirando, ó. Ó, tem esse desenho aqui, quem fez foi o menininho também, não sei se vai dar pra vocês verem. Quem fez foi o Guilherme. Guilherme Machado Souza, beleza? Foi ele que fez. Tem outro aqui, ó. Maneiro também. Ó. Gross! Yeah! Muito maneiro, hein? Muito maneiro. Tem aqui do Gameplay RJ, e tem outro aqui do Cross, beleza? Aí. Muito maneiro, hein, galera? Muito maneiro mesmo. Então, galera, foi demais. Esse encontro aí foi pra finalizar o meu ano. Pode ter certeza, se pra vocês, assim, não foi tanta coisa, pra mim foi realmente muita coisa. Como eu falei pra vocês, eu quero voltar o canal como era, esse bagulho era um empurrão, vocês não imaginam o quanto que isso me anima, saber que como as coisas ainda continuam, que tá foda, que o canal tá crescendo sempre. E, mano, é do caralho, porque parece que não, o meu canal tem um ano. Um ano não é muita coisa, né? Assim, em questão de canal de YouTube, não. E a gente tá indo aí, já tá com 500 e... quase 540 mil. E... E, mano, muito foda. É realmente muito foda ter esse carinho de vocês, ter essa... essa compreensão de vocês, né? E ter meu batalhão, porque esse batalhão aqui provou, vocês provaram que são fodas, que são diferenciados. Vocês chegaram num evento, lotaram, fizeram uma festa boa, gostosa, sacou? Uma parada foda, te tirou foto, você conheceu, trocou ideia, depois que acabou as sessões de foto, a gente ficou dentro da loja, trocando ideia, mó tempão ainda, vocês ficaram jogando aí. Mano, muito foda. É isso que é... esse que é o contato que eu quero mesmo com vocês. Ah, é, mandaram esse carrinho aqui, ó, pro Igor, que é o mesmo carro que ele tem. Inclusive, ele tem um carrinho desse, de verdade, também. Tem um carrinho desse também. ele tem um igualzinho esse aqui, que é uma linha. É uma lineazinha, pra dar pro Igor, que é o carro dele. Bem maneiro. Bom, então, galera, é isso. Hoje a gente só vai ter esse vídeo aqui, porque eu preciso me organizar aqui, eu preciso fazer um monte de coisa. É, desculpe a falta de vídeos ontem, né? Internet, é, infelizmente, quis me ferrar, e conseguiu, né? No caso, é, e, bom, enfim, foi por isso que não teve vídeos ontem, tá, galera? Então, mas aí, até bom, porque eu consigo me organizar, é, as mudanças no canal já estão ocorrendo, eu tô terminando, os, os cenários, né, do novo canal, o do Verdade Unicru, que tá aqui na descrição, também, tá tudo, cara, tá tudo se enrolando, então, agora vamos aproveitar o final do ano, vai ter vídeo, tá, galera, vai ter vídeo, mais ano que vem, que a gente volta, entrar atrás mesmo, muito obrigado a todos vocês que me assistem diariamente, os senhores são fodas, os senhores são demais, 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 muito obrigado a todos que ficaram aí, todos que me acompanham, esse ano, esse ano todo, o ano passado, que me acompanharam, galera, eu só tenho de agradecer a vocês, e eu ainda vou fazer o vídeo mostrando aqui, minha casa nova, tá, não fiz ainda, vai sair esse vídeo, não é unboxing de casa nova, é só eu mostrando aqui, como é que tá as paradas, eu vou fazer, fiquem calmos que vai rolar, demorou? Então é isso aí, galera, tamo junto, valeu, falou, e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho